A jovinha aqui da ponte A jovinha aqui da ponte Tô penetrando, já penetrei Tô penetrando, já penetrei A jovinha aqui da ponte Eu sou a estrela, a estrela São toneladas de amor Ela é viciada e sexo Eu sou o estudo A jovinha aqui da ponte As jovinha aqui da ponte Toma leitinho com cereal Torradinha com faixa de creme Toma leitinho com cereal As jovinha aqui da ponte As jovinha aqui da Congo As jovinha aqui da Congo Vente a buceta pra frente, vente a buceta pra trás Vente a buceta pra frente, as jovinha aqui da Congo Vai tirando a calcinha, vai cantando na piroca Vai tirando a calcinha, vai cantando na piroca Caralho, ela senta com força, caralho, machucou minha piroca As jovinha aqui da Congo As camas são perigosas Vai tirando a calcinha, vai cantando na piroca Vai tirando a calcinha, vai cantando na piroca As jovinha aqui da Congo Pede, 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 pede pra botar no cu Pede pra botar no cu, pede pra botar no cu As jovinha aqui da Congo Pede pra botar no cu Pede pra botar no cu Pede pra botar no cu Pede, 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 pede Peladas de amor, ela é lexia do sexo, eu sou o escutu A jovinha aqui da Congo A jovinha aqui da Congo Toma leitinho com cereal Torradinha com pasta de creme Toma leitinho com cereal As novinha aqui da Congo As novinha aqui da Congo As novinha aqui da Congo Vente a buceta pra frente Vente a buceta pra trás Vente a buceta pra frente As novinha aqui da Congo Vai tirando a calcinha Vai cantando na piroca Vai tirando a calcinha Vai cantando na piroca Caralho, ela senta com força Caralho, mas come a piroca As novinha aqui da Congo Na cama são perigosas Vai tirando a calcinha Vai cantando na piroca Vai cantando na piroca A jovinha aqui da Congo Pede, 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 pede pra botar no cu Pede, 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 pede Tchau, tchau, tchau